Com o jogo da Youth League já para trás, os campeões nacionais de sub-19 só pensam em vencer o Tondela, adversário da 6ª jornada da Zona Norte da 1ª fase do Campeonato Nacional de Juniors A. Para o médio Rui Pires, a equipa não está cansada e tem o foco bem definido. Só estamos focados no Tondela, depois da derrota em Kiev, só temos que conseguir os 3 pontos, que é o normal no Porto, a vitória. A viagem foi longa e foi dura, mas nós no Porto temos sempre descanso, os nossos treinadores preparam os treinos para a nossa recuperação e acho que vamos estar fisicamente muito bem para o jogo da manhã contra o Tondela. O Tondela está no penúltimo lugar, mas joga em casa neste sábado. Dificuldades acrescidas para uma equipa que, na opinião do médio, tem de melhorar alguns aspectos. As equipas contra o Futebol Clube do Porto são sempre muito fechadas, com o seu bloco muito baixo e vão tentar dar tudo. Porque nós somos os campeões nacionais e todas as equipas se esforçam para nos tirar pelo menos 2 pontos. Temos que finalizar muito melhor, estamos a falhar muitos golos e o ciclo lá muito bem a bola e as equipas vão se abrindo e depois nós conseguimos a vitória. Tondela, Futebol Clube do Porto, 6ª jornada da Zona Norte do Campeonato Nacional da Sub-19, este sábado, a partir das 5 da tarde, em Tondela.